Música 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 Oi, meus tietinhos, aqui é a Player Barbie Hoje eu tô fazendo um vídeo de Five Nights At Freddy's Outra vez? Eu me fodi, só pode estar brincando Que eu tinha que fechar a porta todos os dias Puto! O que é esse aqui? E eu não posso ficar... Esse aqui é o corredor e esse aqui é outro Aqui é onde tá o... Puto! Você não vou levar a sua... Isso é uma boa mentira! Não... Puto! Vamos ver se ele tá ali Não tem ninguém! Puto! Ele tá aqui, ele vai me foder muito Eu tô ouvindo ao olho Onde é isso? Olha, eu aqui, C Ele tá o pato Tá tudo bem agora Agora eu tô esperta Tudo bem na esquerda Tá, vamo lá Meu Deus, não... Já sumiu Olha ele lá Mano, esse pato é muito pato É a história do pato Ele era tão pato Que virou pato Caralho! Aqui tá com barulho... Tá muito feliz Ei, porra Tô calma Isso é uma boa mentira Ai, ainda tá esse bumbum Ainda tá esse pato Acho que alguém chegou Ai, que burra, tão zero pra ela Então Por importa que tá suave Eu sei que você tem que ficar olhando a luz Exatamente Não tem ninguém Caralho, esse... Não sai daqui, velho Esse bicho, esse... Desculpa Olha ele lá Tô no... Acho que ele foi bom Errou Desculpa Quando toca essa musiquinha Aí você... Se fode Eu já me fodi Eu acho que eu vou conseguir ganhar esse aqui agora Só que não E agora? Ai, que burra, tão zero pra ela Eu vou tentar de novo É isso, trouxa Já te vendo, filha da puta Não É a primeira vez Que isso me acontece Eu tenho 76 dias Boa, cara É o mesmo É o mesmo É o mesmo É o mesmo Beijinhos pra vocês E até o próximo vídeo Tchau